A partir do momento que uma vara se especializa na matéria, isso permite um grande escala no sentido que as informações que estão relacionadas a um determinado tipo de clima, elas se concentram e permitem com que toda uma estrutura criminosa, e o exemplo da Operação Lava Jato é o que hoje nós temos de mais concreto em relação a isso, permite-se que se consiga atacar não o crime pontual, mas uma estrutura criminosa. Então, esse grande escala em relação ao combate à criminalidade na Justiça Federal, além dos mais motivos que aqui a gente já ponderou, o aperfeiçoamento legislativo, uma mudança relacionada, também está relacionado sem dúvida nenhuma a esse trabalho de especialização. a especialização, ela sempre vai trazer um ganho de efetividade, seja na área criminal, seja em outras áreas da Justiça Federal também.